Música Mara, a dona Penelope disse que não vai poder ir aos príncipes e princesas porque vai estar cavando em Nova York Ivanildo, aquela entrevista vai ter que ser marcada porque às duas e vinte e cinco ela vai estar ocupadíssima Tem que ser às duas e vinte e seis Mariana, a Penelope disse que só vai cortar cabelo no seu salão se você ter uma cortesia para mim Xunina, o que você está fazendo, hein? Usando o nome da patroa para garantir benefícios próprios, hein? Ai, menina, assim você vai longe Obrigada Ai, Xunina, essa minha vida de empresário podre de rica, às vezes me cansa Pronto, já me recuperei Ai, mas às vezes me sinto tão só, tão carente Mas você quer aquele seu namorado gostoso? O Carlos Antônio? Aí ele está numa sessão de fotos para a Clique Nordeste Deve estar lá cheio, rodeado de meninas fofinhas, gatíssimas, tentando tirar a casquinha Eita, Penelope, que tu só me liga a cobrar Cala a boca, Carlos Eugênio, quem paga o teu bolso de telefone sou eu É a cartão, ó, e tu só bota de cinco reais Como é? Nada não, só queria dizer que te amo Ah, tá, achei Me deixa estar na sessão de fotos Estou Tem alguma sirigaita aí, Carlos Eugênio? Vou perguntar Tem alguma sirigaita aí? Sirigaita? Como você? Isso Ah, não Tem não, meu bem, tem não Ah, tá bom, Carlos Eugênio, mas se algum dia eu sonhar Eu sonhar de pegar com outra sirigaita Quer dizer, com outra mulher Eu te capo, Carlos Eugênio, eu te capo Eu também te amo, amor Beijo Tchau, tchau, tchau O que é isso?